A presidenta Dilma Rousseff e ministros discutiram hoje estratégias para a votação das medidas provisórias que alteram as regras de acesso a benefícios trabalhistas e previdenciários que estão em discussão no Congresso Nacional. A expectativa é que elas sejam votadas nesta semana. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Isabela Azevedo tem mais informações. Isabela, uma boa noite para você. Olá Aline, boa noite para você também, boa noite a todos. Além dessa reunião pela manhã da presidenta Dilma Rousseff com os ministros, o vice-presidente Michel Temer também se encontrou agora no início da noite com líderes do Congresso Nacional para discutir o mesmo tema. A imprensa Michel Temer disse estar confiante na aprovação das duas medidas provisórias destinadas a promover um reequilíbrio fiscal. As MPs, que tratam de assuntos como seguro-desemprego e pressão por morte, já estão prontas para ser votadas em alguns casos no plenário e em alguns casos na comissão mista destinada a analisar o tema. E devem ser votadas, assim, como você disse, nesta semana. Ao longo dessas últimas semanas, várias negociações foram feitas para chegar a um texto comum, a um texto final. E o vice-presidente disse que essas negociações já estão bem avançadas. Eu tenho a sensação, mais do que a sensação, de convicção, de que a partir de amanhã, na terça e na quarta, quando nós votaremos, quando o Congresso irá votar a medida provisória 465 e 464, ela será coberta de êxito. Não tenho dúvida, porque isto é fundamental para o país. Eu estou fazendo reuniões com os partidos da base aliada. Estou revelando, e todos sabemos, como é importante para os empresários, para os trabalhadores, que nós tenhamos esse ajuste para continuar com a economia muito saudável e muito forte no país. Então, eu tenho, volto a dizer, a convicção de que nós vamos conseguir amanhã e quarta-feira uma vitória que não é uma vitória apenas do Congresso Nacional, não é uma vitória do governo, mas é uma vitória do Brasil. Durante essas negociações, durante as últimas duas semanas de negociações, alguns pontos das medidas provisórias originais foram trocados, foram modificados para chegar a um acordo. Um exemplo é a questão do seguro-desemprego. No texto aprovado pela Comissão Mista, há uma carência de 12 meses de trabalho nos últimos 18 meses antes da demissão. Isso para concessão do benefício pela primeira vez. Já no texto original da medida provisória enviada ao Congresso, essa carência era de 18 meses nos dois anos anteriores ao pedido, enfim, à demissão. A medida provisória que trata desse tema, seguro-desemprego e outros temas, como a bônus salarial, já está pronta para ser votada no plenário da Casa, lá no plenário do Congresso Nacional. Já a outra medida provisória, que trata de questões previdenciárias, como é o caso de pensão por morte, pode ser votada amanhã na Comissão Mista e, se aprovada, vai para o plenário da Casa. O vice-presidente Michel Temer disse que quanto mais os terços se aproximarem das medidas originais, dos terços originais das medidas provisórias, menos ajustes orçamentários deverão ser feitos. Se não houver o ajuste, o contingenciamento será muito radical. Se houver o ajuste, o contingenciamento será muito menor. Pela manhã, o ministro da Secretaria da Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, também comentou as medidas provisórias, os encontros que aconteceram durante o dia e disse que essas medidas são essenciais para a retomada do crescimento de forma sustentável. Aline. Isabela Azevedo com informações ao vivo. Muito obrigada, Isabela. Obrigada, Isabela.